Bora, bora minha margarinha, bora, 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 bora Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engoçando Amigo e sou louco, e sem coração Meu amigo, eu dou atenção Eu mando logo a localização, bebê Hoje vai ter fé, o colchão E ela rosa, virarizou, fica comigo Eu sou o meu bebê Vai galera, vai Eu sou vocês, vai Eu sou o meu Eu não sei se falar, meu amigo Fica comigo E eu sou o que escreva perfeito Eu sou o que escreva perfeito Vai galera, é alemão da pisadinha ao vivo É de Fortaleza, se ela Chama no pisado Olha galera, dá vendida pra ouvir A alemão da pisadinha ao vivo Aqui o povo cai a folha, meu filho Aqui é alemão, é alemão Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engançando A mim que estou louco e sem coração Como era lindo, eu dou atenção Vai galera, vai galera, a diferença tá no ar, viu Hoje vai ter fé, o colchão Vai galera, vai, vai, vai E ela rosa, virarizou, você vai Porque eu sou o seu esquema perfeito Eu sou o seu esquema perfeito Ela dispensa bolada de mim Fica comigo E eu sou o seu esquema perfeito Eu sou o seu esquema perfeito Vai galera, vai, vai E ela rosa, a cidade inteira A diferença tá no ar É o alemão da pisadinha O original Chão, chão Bora galera A galera ajuda aí A minha sogra morreu Quem gostou, bate palma gente Rapaz, atenção se tá dando uma palma Dessa pessoa real Que eu ganhasse meu chapéu Brincadeira, viu gente Deus abençoe Gente, quem puder me ajudar aí